E voltamos com mais Final Fantasy 6 Pixel Remaster Galera, é o seguinte, não sobraram muitas coisas pra fazer ainda, embora ainda tenham sobrado coisas pra fazer Eu tenho que visitar alguns locais ainda, eu tenho que fazer o leilão da cidade e ver se eu consigo dois Espers Ou um Esper que tem lá no leilão, eu não me lembro Talvez eu não deva pegar todas as coisas do jogo, tá? E vá direto pro final, não nesse episódio aqui, tá? E tem o tesouro do Imperador pra gente encontrar, não tem? Que provavelmente fica nessas montanhas aqui do meio do mapa Mas vamos vir aqui em Fígaro primeiro, que eu quero dar uma olhada E tem uns easter eggs também pra gente dar uma olhada também, né? Vamos ver o que tem embaixo de Castelo Fígaro? Eu tô vendo as dicas de vocês aí, vamos ver se tem alguma coisa interessante Ir para Fígaro? É embaixo de Fígaro ou é embaixo de... Vamos checar aqui primeiro Talvez embaixo de Fígaro tenha algo, mas aqui eu não sei se tem não Eu acho que aqui eu já olhei tudo já Nesse lugar aqui que a gente tá Todas as salas eu acho que eu já visitei e peguei tudo que tinha pra pegar Sala de máquinas é onde tinha o bicho Ah, mano, tinha uma espada na... Tinha uma... Tinha uma espada dentro da armadura que eu não sabia Ficou faltando pegar a espada na armadura, então? Eu acho que é a única coisa que ficou faltando, então Porque todo o resto eu já tinha pego Vamos lá, Gal Dragão sagrado, terra usa... Trovão O bicho usou morte, cara Tá de sacanagem? Só tem bicho filha da puta aqui, cara Ah, o Gal usando o ratizomen Nossa, mano Caramba, velho O Edgar e o Gal combaram a Celes e mataram ela Mano, eu vou vazar desse lugar aqui, galera Eu acho que não tem mais nada pra pegar aqui, não, beleza? Vejo vocês em outro lugar Lá no leilão Fui Aê, vamos lá Vamos ver se tem algo pra comprar no leilão, né? Dinheiro a gente tem Vamos lá Um capa? Vocês não vão acreditar no próximo item Um capa totalmente robotizado O ápice da tecnologia Ah, mano Vou comprar Vamos lá Por que não, né? Eu quero Papai, eu quero, por favor O molequinho quer comprar 10 mil? O molequinho quer comprar o capa 20 mil? Eu vou dar 30 mil Eu vou comprar esse capa pra mim Um milhão? Cara, o pai comprou por um milhão O pai comprou o capa pro filho Por um milhão Mano O bicho quebrou O bicho bateu a cabeça Caralho O pai comprou o bicho Por um milhão O leilão de hoje foi encerrado Acho que se a gente dormir A gente reseta o leilão, né? Vamos dormir então Pra resetar o leilão Caralho, cara Que loucura, velho O pai comprou o troço pro filho Por um milhão Nesse vídeo Eu ainda quero resgatar o Loki E provavelmente Pegar um Esper Que fica Derrotar um bicho Que fica voando Quando eu tava jogando Em off, galera Farmando E eu tava voando De um continente pro outro Eu encontrei um bicho Chamado Acho que em português Ele tem um outro nome Mas em inglês Acho que é Deathgazer Alguma coisa assim Ele fica voando E caçando magia morte Só encontra ele com a nave Aleatório Então eu meio que Deixei de farmar Pra não encontrar ele de novo Isso porque eu fiquei com medo De matar ele em off Vamos lá Olha Uma caixa Um manto de zéfiro Ah, eu vou comprar esse manto aí É um item de defesa bom Vamos lá Oito mil Dez mil Aê, ganhei É um item por dia No leilão? Eu queria Eu queria cortar de uma vez Pra quando a gente já tivesse o item Mas Tem uns itens interessantes Bom, o que foi interessante Eu vou deixar no vídeo, tá? O que não foi Eu vou só tirar, beleza? Eu volto quando a gente tiver Algum item interessante, galera Olha Uma rara magicita golem Vamos comprar Vamos comprar Vinte mil É minha Aí sim, mano O que que o golem faz? Qual habilidade ele dá? Eu já peguei tudo Proteção, catatonia e cura Ele protege o grupo Contra ataque físico Isso é bom É igual no Final Fantasy V? No Final Fantasy V tem um golem Vamos dormir de novo E ver o que que vai vir, galera Opa A magicita guardião aéreo Vamos lá Essa é nossa também Ih, vou comprar Dá um lance de dez mil É minha Bom, não tem mais nada Que eu queira aqui Vamos embora daqui Ahn Deixa eu ver o que que ela faz Cadê ela? Desgaste osmose e coraça Aumenta a defesa mágica do grupo Interessante Ela é interessante de se ter equipada Mas eu não vou usar, não Talvez eu use mais pra frente na... Ah, eu deveria ter... Eu deveria ter vindo aqui antes Pega essa magicita E usado ela Na torre dos fanáticos Né? No culto do Kefka Mas agora já era Bom, pegamos a magicita que a gente queria As duas, né? Vamos fazer o seguinte Tem uma casa onde vive um velho maluco Vamos vir pelo mar aqui Que talvez a gente tope com a criatura que a gente precisa matar Eu não sei se é nessa casa aqui que vive o velho maluco Mas tem um velho maluco numa casa Que aparentemente é o pai do Gal O pai e o avô dele Sei lá Vai dar porrada Cara, eu ainda não arranjei as magias que eu mais gostaria de pegar com o Gal também A magia do gato que arranha a porra toda Era uma das que eu mais queria Eu simplesmente não conseguia achar Putz, não é aqui não Aqui é a casa do mestre Aqui é a casa do mestre do Sabin, cara Qual que é o lugar que mora o velho maluco? É em algum canto do mapa Aqui é a Narshi Eu acho que o velho maluco mora pra cá, mano Em uma casa isolada em algum canto do mapa É um lugar que só tem o velho morando Cabana É pra lá, é pra lá Eu acho que é pra cá, vamos ver Eu acho que é aqui, mano Será que esse é o pai do Gal? É aqui mesmo, vambora Se não vem consertar, pode dar o... Oh, Gal! Uau! Faz um tempão que eu não vejo aquele rapaz que conserta coisas Era um jovem alto e musculoso como um urso Ah, mano, tem que vir com o Sabin junto? Porra, tem que vir com o Sabin Vamos pegar o Sabin, então Tem que pegar com... Porra, sacanagem Tem que vir com o Sabin junto Lá vai eu ter que montar o grupo de novo Vamos lá Ahn... Mudar os membros do grupo Gal Sabin Você E você E você, vamos lá A gente tem que resgatar o Loki e fazer mais uma missão É... Em um pedaço do jogo aqui Vamos lá ver esse velho O Gal interagiu com o velho, não interagiu? Foi uma interação interessante Talvez seja o Gal, seja alguma coisa Olá Muito obrigado pelos reparos Já disse que não sou Agora vamos lá Conserta a cadeira O que vai dar agora? Será possível, Gal? Será que esse senhor é seu pai? Então, Gal Você não acha? Pai? Sim, ele só pode ser seu pai Papai do Gal? Uau, Gal Isso aí, vamos lá contar pra ele Ele precisa saber que você é filho dele Mas a gente nem sabe Pera, isso é um acontecimento único Temos que pelo menos te arrumar um pouquinho Vamos até Jidô pra te deixar nos trinques Ah, não Pera aí Ah, lá o Gal Não é possível Que aquele é o pai dele Não, Gal Quantas vezes eu vou ter que dizer Pra não comer com a mão? Ah, lá o Gal Prendendo uns agafo e faca Não diga uau Ao invés de pedir desculpas Iau Caralho, Gal Que tal esse? Será que fica bem nele? Caralho, eles estão vestindo Gal Mas os outros ficariam ótimos também Tudo segundo o seu gosto O garoto nem ia conseguir se mexer O quê? A terra tá puta Nada, não falei nada Essa foi por pouco O que escolher? O que escolher? Ah, gostei desse Mas tem que ser algo que combine com Gal Hum, escolhe logo alguma coisa O que você disse? Nada Ora, ora Com esse chapéu Ele ficará um perfeito cavaleiro Talvez Se ele fosse um palhaço O que disseste? Ah E o que achas Que aquele senhor Iria pensar do infarte Se o visse assim? Ah, já sei Ah lá, mudou a roupa Isso é um kimono de Kenpo É perfeito Elegante E ao mesmo tempo esportivo Não era bem isso Que eu tinha em mente Ai, ai Ninguém aqui tem um pingo de bom gosto Só o Setzer Com licença Eu gostaria de comprar roupas Iguais a estas Que estou vestindo Setzer, não A gente quer melhorar o visual dele Não piorar Voltamos Então, Gal Você vai entrar lá E mostrar para o seu pai O jovem formidável Que você se tornou Iau Maluco, Gal Será que é o pai dele de verdade, cara? Ah, finalmente veio fazer os reparos Não, eu queria perguntar Não, eu queria perguntar se você sabe algo Sobre o mapa do Imperador Gestal O mapa do Imperador? É disso que as pessoas querem saber agora? Como é? Outro rapaz que veio fazer reparos Usava uma bandana e perguntou a mesma coisa Então eu disse a ele Então me diz onde está Fica onde as montanhas formam uma estrela Ora, por que não me perguntou logo de uma vez? Quanta timidez Escute, senhor Certo, então trate logo de começar os reparos O senhor teve um filho, não foi? O senhor se lembra, não é? Um filho? Sim, então ele está vivo Gal, fale com ele Papai Mas, hein? Que negócio é esse de filho? Não tem um filho nenhum? Mas agora que você mencionou Uma vez eu tive um sonho horrível Nesse sonho nascia uma espécie de criança demoníaca Eu peguei a criatura e corri com ela pra Veldit E ela chorava aos berros durante todo o caminho Mas, senhor Eu deixei a criança lá Dei as costas e saí correndo Tentando não olhar pra trás Estou tentando dizer E aí, de repente, o choro parou Eu me virei E havia um monstro medonho Nunca vi algo parecido Ele era hediondo Ainda tenho calafrios Quando me lembro disso Eu desisto Não tem jeito Mas você, meu jovem Seus pais devem ter muito orgulho De um filho assim Eu ainda tenho pesadelos Com aquela criança demoníaca Pesadelos apavorantes Hein, seu velho Não tem vergonha de falar essas coisas Sem se importar com os sentimentos do Gal Eu deveria socar essa tua cabeça Até você recuperar o juízo Uau, uau O moleque fala uau, uau O Gal, mano Tadinho O Gal ficou magoado, cara Caralho Ele largou o Gal Na Inveldit Ei, eu sinto muito Pai Vivo Gal Feliz Ah, mano Caralho Então foi isso que aconteceu com o Gal Ele nasceu um demônio O pai dele largou ele Ah, mano Pelo menos o Gal entendeu, né E ele não tem raiva do velho Assim é legal Gostei da história Vamos lá Vem você Vem Celes Vem Gal E vem Edward Edgar Meu Deus, eu sempre erro o nome do cara Eu sempre erro o nome do cara Por causa do príncipe Do Final Fantasy V, cara Daí eu erro o nome do filho da puta Vamos lá Assumir o leme É o seguinte, galera Tem um bicho Que se eu ficar voando aqui Talvez ele apareça A gente pode ficar tentando encontrar ele É aleatório Talvez não dê pra matá-lo neste episódio Talvez eu mate ele em off Acho que eu vou até matar ele em off Sendo muito sincero Deixa eu vir aqui embaixo primeiro Que tem um pedaço de terra aqui Que eu não explorei É, não tem Meio que não tem nada aqui pra olhar, né Deixa eu ver Se vocês ouvirem fogos de fundo É porque Rio de Janeiro é assim mesmo É, aqui não tem nada Bom Vamos naquela formação rochosa Onde as ilhas formam uma estrela Que é onde a gente vai encontrar o Loki Muito provavelmente, né É aqui Por último, recrutaremos o Loki Vamos nessa Puts, forme dois grupos Aí fudeu Tá, vem você Ahn Eu vou ter que separar os magos Celes vai pra cá Eu ia fazer dois grupos Mas vou ter que separar Vem o Shadow aqui Ahn Vem o Gal E vem o... O Mímico não seria interessante, né Eu quero dividir aqui Vamos ver a Helmy aqui Vem a Helmy aqui Ahn Você vem aqui, Sian Sabin vem com você Na real não Eu não vou estar levando A Helmy Vou estar levando o Shadow Acho que aqui eu vou colocar o Estrago Porque pode pegar magias azuis no caminho, né Então tá Um grupo mais porradeiro O outro não Vamos lá Eu ia com a Celes e a Terra no mesmo grupo Mas agora já era Elas são as magas mais poderosas Tem que separar Aperte o botão L Para alternar entre os dois grupos Tá, eu tenho que buildar, né Já tá buildado Já tá buildado Já tá buildado Já tá buildado Mas peraí Tá faltando coisa aqui Ahn Uns itens maneiros aqui Faixa preta Para revidar Tem que sempre ter faixa preta Para dar porrada, cara O manto de Zéfiro Para defender o Bracelete Ahn Jaqueta vermelha Ah, jaqueta vermelha Anula fogo, né Tá Beleza O Estrago tá aqui Vamos ver o outro grupo Peraí Ai, carai O Shadow tá equipado já Gladio e a Daga do Assassino O Gal tá equipado O Edgar tá equipado Vamos lá Só que o Shadow não tem Esper, né Vamos colocar o Guardião Aéreo nele Não, o Guardião Aéreo é uma merda Magia Vamos colocar o Maduin Vamos lá Vamos entrar É só entrar normal? É só entrar normal, né Vamos trocar pra outra lá fora Caverna da Fênix Ah, faz sentido Agora pensando bem, galera Faz sentido a gente estar numa caverna da Fênix Porque o personagem É... O personagem Loth Quer reviver uma pessoa que ele ama, né Meio que sentido, né Beleza Os grupos estão bem sólidos Fortes Pisa aqui Ah Era aqui que abria mesmo? Tá bom Eu fui pro lugar certo sem querer Vamos lá Porradaria Ele fica botando... Caralho Mil agulhas Se não me engano Mil agulhas é uma habilidade que o Estrago pode aprender Mas tem que acertar ele Ah não, ele aprendeu Olha que interessante Ele aprendeu sem precisarem acertar ele No Final Fantasy... Ah, mano Cai no buraco Ah, cai no buraco, mano Nos Final Fantasy Antigos A habilidade Mil agulhas Ela era só do cacto E o personagem Blue Mage Tinha que ser atingido por ela, né Filho da puta Lâmina alada Que porra É uma espada que faz eu voar? Ah, é pro Loki isso aqui Não é pra mim, não Tá, eu vou ter que passar pelos espetos aqui Vou ter que perder vida Ih, começou a vir os bichos fortes Gravidade no velho Tome 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 Tá, eu vou ter que pisar nos espinhos Deixa eu ver aqui Ai, 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 ai Toda vez que eu pisar Eu vou fazer esses gritinhos Ai, ai, ai Ali em cima tem um save point Mas não dá pra entrar, não Ah, desativei todos os espinhos Mas se eu sair? Volta Ah, não dá pra fazer ainda, não Eu vou ter que descer Caralho, transformou o cara em zumbi, velho Vamos usar duas magias aqui Fogo Nevasca e fogo Pra ver se vai dar o mesmo dano É, fogo é mais fraco Provavelmente é trovão ou nevasca o ponto fraco deles E o Gal virou zumbi, mano Que coisa escrota Tá, eu vou ter que voltar lá com aquele outro grupo Não tem como descer aqui Cadê a água benta, porra? Aqui Vamos lá Fica aqui Volta pro outro grupo A gente vai ter que descobrir um caminho pra passar aqui Vamos descer aqui We gonna have to descobrir de caminho, galera É pra cá Não, não é pra cá, não Ah, vamos vir aqui, ó Tinha uma passagem aqui que eu não olhei direito, mano Esse jogo, às vezes, tem uma textura muito dark Aí eu não consigo enxergar direito as coisas Mas agora deu pra ver Nossa, a mulher não tá usando magia Agora que eu vi É aqui, ó Pronto, agora a terra pode passar E eu achando que eu tava fazendo merda Vamos lá Eu passei pelo espinho Furei o cu À toa Meu Matou o velho O Cian matou o velho na porrada Nossa, gravidade Gravidade Porta geral Pronto Tadinho do velho, mano Tadinho do velho Agora vai Troca O dragão sagrado Ele casta Holy Que é uma habilidade bem roubada Do Gal Chegou no ninja Tadinho do ninja Tadinho do ninja O ninja vai upar com a gente Vazio, mano Porra, tinha um baú vazio aqui Provavelmente o Loki já roubou tudo, né Vamos descer aqui Pra cá, pra cima tem baú Pra lá, pra cima Não dá pra passar Pra cá tem um baú também Eu vou pegar o primeiro baú daqui Porque provavelmente o caminho dali é outro Nossa senhora Olha os inimigos Toma 3K Broca no dinossauro É um dragão Por que que tem uma flor marinha num vulcão, tá ligado? It doesn't make any sense Vazio também, mano É o Loki, não é? Que tá roubando tudo Provavelmente é o Loki Que tá roubando tudo no caminho E não tá deixando nada pro grupo Toma Nossa Matou? Ah, eu equipei a terra com Aquele bracelete que permite eu Usar duas magias seguidas Acho que é um bracelete, não é? É a alma de Talmaza E botei o grampo de ouro Então a terra nunca gasta mana E ela caça duas magias seguidas Bem roubado Se bem que eu tô pensando em aumentar o dano dela Pra ela dar 999 de dano Em alguns inimigos Broca Gravidade, tornado Guardião aéreo Vamos botar isso aqui Pra ganhar ponto Vazio Meu Deus do céu Foi o Loki que passou aqui e roubou tudo Tá, agora eu saio daqui, né? Agora eu vou lá pra baixo E provavelmente tem algo pra eu fazer lá embaixo Nossa, ela caçou sobrevida, mano Porra, Cian Tu errou Essa habilidade não vale a pena A do Cian Que ele imita o Odin E tenta dar hit kill Vale mais a pena usar outra coisa Então, eu vou pular nas pedrinhas aqui É o que eu vou fazer nessa merda, né? Ah lá, 999 Ah, eu pulo na pedra Ok A terra tá ali? Tá Aquele negócio de save point vermelho Tá me cheirando mal Não tá estranho, galera? Não tá normal esse troço Parece que vai ter uma luta ali Deixa eu ver um negócio rapidão Sair? Dá pra sair daqui? Tá Vazio também É, tá tudo vazio aqui Vamos lá Meu amigo Pra cá Ah, o botão sair Agora que eu tô ligado Aquele bagulho que deixa sair Provavelmente existe Porque não dá pra sair da caverna A pé depois que entra, né? Fica um grupo dentro O outro fora Se eu botar pra sair Aqui dá pra salvar? Não, já salvou Vamos voltar Ahn Pedrinha pra tudo quanto é lado Se eu pular pra cá Se eu pular pra cá de volta Ela vai direto pra lá pra cima, né? Ela vai reto lá pra cima Beleza Baú Ah, vazio, mano Eu já devia imaginar, né? Que tava vazio Trenamos a água? Drenamos a água Drenamos a água Secou a lava Eita porra, meu espirro Tá, peraí Ah, secou a lava total? Secou a lava total, mano Inter... Opa Peraí Não dá pra descer ainda, não Vai ter que ser a terra Do outro lado E a gente desse lado aqui Caralho, transformou a mulher em zumbi, cara O chamado do além Eu odeio esses inimigos, mano Esses Resident Evil Fica infectando a gente com ter vírus Vou ficar aqui com ela Que ela abre aqui A terra pode descer E fazer o que tem que fazer Peraí Isso aqui dá aonde? Ah, não dá pra passar, não Não dá pra passar, não Ai, meu agulha Ai, meu agulha De novo Ah, eu coloquei todo mundo No nível 40 a mais, galera Em off Eu acho que Talvez O personagem Gogô Que é o O mímico Talvez ele não esteja No nível certo Talvez ele esteja no No 39 Porque eu fiquei com preguiça Bismarck Sobrevida Força Serafim Sobrevida Cura Vamos pegar Vamos pegar a habilidade de cura Com o nosso ninja Eita, porra Deu uma Piscada até ela ali Não deu? Estranho Quer ver como é que o baú vai estar Ó, um dragãozinho Se esse dragãozinho é o último Provavelmente ele é o último, não é? Chifre de dragão Peraí Bota do dragão Mais chifre de dragão Dá o quê? Confere efeito contínuo O comando salto Então o salto Fica acertando Vários inimigos Contínuo às vezes Será que é isso? Cadê o Cadê o Anel Cadê o Éter Cadê Éter Procurar Éter 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 Não tem Éter nessa merda, cara Aqui Vamos lutar com esse dragãozinho Vamos lá Dragão vermelho Caralho Eu tô batendo em mim Eu tô batendo em mim Não, otário Ah, bateu no gal Agora a terra Vai liquidar esse dragão Não vai sobrar nada Adeus 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 dragãozinho Maluco até É muito forte Quando ela usa habilidade Transe Murakumo Restam Três dragões Restam Três dragões Três dragões O que que acontece se eu matar todos? Deixa eu ver se essa Murakumo é mais poderosa que a espada de outor Eu tenho duas Mazamunes Como que eu tenho duas Mazamunes, cara? Uai Murakumo Mazamune Tava bugado a tela, mano Eu tava com o negócio do boneco bugado Tinha duas Mazamunes Era Murakumo e Mazamune ou eu tava bugado? Agora eu tô com aquela Puga atrás da orelha Tome, necromante É incrível como que a terra se tornou a personagem mais poderosa do grupo, né? Se bem que ela é a principal, né? Ah, pra onde é que eu vou aqui? Vamos descer aqui Ah, é pra cá mesmo Voltamos pra caverna Não tem mais lava The ground is not lava Obteve laço Obrigado Laços familiares são importantes Ah, vem pra cá Mata logo Mata logo Eu preciso de nevasca Mais, mais com esse velho Uai, bugou? O Cian matou os dois Mas ficou bugado na tela ali Tá, quem é que tá aprendendo nevasca? Ah, o velho tá aprendendo Ele vai aprender nevasca mais e mais E vai matar todo mundo com uma magia só Tá bom Olha só Estamos aqui, terra Estamos aqui, friend Ei, combate Ah, matou os dois de baixo O nosso Cian tá Tá o demônio agora, mano Nosso Cian tá muito poderoso, cara Abriu alguma coisa aqui? Abriu Ahn É só descer com as duas? Ah, dá pra descer com as duas, ó O que que vai rolar aqui? Ei Tomou o controle do Cian O Cian não podia Morre logo, bicho Limpei o Cian Ah, desceu as duas juntas? Que estranho Ahn Parece que tem alguma coisa pra gente pegar aqui Vamos ver Caralho A adaga do assassino faz ele dar hit kill nas coisas Vamos ver como é que funciona o salto do Edgar Ou ela vai matar todo mundo, a terra Se a terra matar todo mundo, não tem como ver Caralho Shadow matou, mano Nossa Nossa senhora Ele deu três furadas no bicho Olha lá o Loki Loki Vocês estão vivos Vejam só, eu finalmente encontrei O tesouro lendário capaz de reverter a própria morte É uma magicita, mano Isso é uma magicita? Sim Diz a lenda que tempos atrás a própria Fênix se transformou em pedra Pelo visto a história é verdadeira Mas agora a magicita tá toda rachada Não sei se ainda é capaz de fazer milagres Eu falhei com ela Quebrei minha promessa E perdi a única coisa que era verdadeira pra mim Então enquanto eu não fizer o que disse que faria E recuperar minha honra Vou continuar me sentindo mentiroso Você está indo para a Kooligan O vilarejo de Kooligan Vamos ver A menina lá dormindo Será que funciona? Com tantas rachaduras assim Não sei não Talvez a Fênix não consiga mais trazer nenhum espírito de volta É uma pena Realmente uma pena Ah, a magicita se partiu A mulher voltou Loki Rachel Loki Ah, como eu queria te ver e falar com você Rachel A Fênix usou suas últimas forças Pra me dar alguns breves instantes Mas não tenho muito tempo Então antes que eu parta de novo Tem algo que eu preciso te dizer Algo que nunca tive a chance de falar Loki Você me fez tão feliz Nos meus últimos instantes de vida Eu recuperei a memória E só pensava em você Então eu me senti verdadeiramente feliz Então quero te dizer Agora O que não pude dizer antes, Loki Obrigada Rachel Agora eu preciso partir Mas muito obrigada por toda a felicidade que você me trouxe Por favor, liberte-se das correntes que aprisionam seu coração Dentro dele já há alguém que merece receber o seu amor Ame-a como você me amou Fênix Renasça E conceda o seu poder ao Loki Rachel Ame-a como você me amou Loki Vou ficar bem A Rachel me deu a paz que eu precisava Daqui em diante Vai ficar tudo bem Vamos nessa Temos uma missão pra cumprir O Loki tá de volta Ah, mano O Loki tá de volta O que foi Esqueceu alguma coisa lá dentro Obteve ultra poção Pena de Fênix Ultra éter Elixir Escuro das chamas Lâmina de valentia Caralho São todos os tesouros da caverna Ah Beleza, vamos embora Já fizemos o que é que esperar por muito tempo Maluco, o Loki tá de volta O nosso ladrão O nosso ladrão tá de volta Ele tá de volta, cara Cara, eu gostei demais Eu gostei demais desse episódio, mano Foi bom demais A mensagem Foi maneiro Não, a velha estragou tudo, cara Eu cliquei na velha A velha estragou todo o diálogo Porra, a velha Não, velha Não, não Idosa Idoso é covarde, mano Olha o que ele faz com a gente A obriga a gente a ver coisa Tá, galera É o seguinte Vamos sair daqui, né Obviamente Como eu tinha dito pra vocês Eu queria pegar O bicho que ficou faltando Que era um Que era um bicho que fica voando Pelo mapa do jogo Mas não vai ser possível Nesse episódio, tá Eu vou fazer esse bicho em off E se eu encontrar ele Eu vou gravar, beleza Aí eu boto Eu boto no No canal aí o vídeo E no próximo episódio A gente vai tá indo pro final E a gente ainda não achou O tesouro do Imperador Gestal, hein Vejo vocês no próximo episódio Fui